Música Estamos de volta com o Manhã Ano A, dando continuidade a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo do Amazonas. O nosso convidado de hoje é o Wilson Lima do PSC e a gente continua a nossa entrevista. Ainda pouco antes do intervalo, perguntei de um caso que foi publicado na revista, veja, na semana passada, uma nota de que existia um boletim de ocorrência, se ou contra, uma mulher que se passava por si e sua esposa. Depois disso, essa história ganhou várias versões, uma repercussão bem grande. Qual é a sua versão sobre essa história? Bom, a revista veja publicou uma nota dando um caráter de curiosidade a um boletim de ocorrência que eu tinha registrado contra alguém. E aí o pessoal da velha política começou a fazer um enredo, aliás, um roteiro que já é muito conhecido da velha política e eles fazem todos os anos em que se sentem ameaçados. Isso daí é desespero. É desespero de quem vai perder a eleição, porque todas as pesquisas nos mostram com grande vantagem na capital e vai ser de lavada. Eles deveriam gastar energia em apresentar propostas para resolver os problemas do estado do Amazonas. Enquanto eles gastam energia em me atacar, nós gastamos energia em trabalhar, em conversar com o cidadão e em ouvir o cidadão. Mas, candidato, desculpa, mas houve então o seu encontro ou não? Eu registrei um boletim de ocorrência para me proteger, para proteger a minha família. Tirei, sim, uma foto com uma fã. Depois disso, ela começou a fazer os ataques, os assédios nas redes sociais. Mas esse, Cleito, é um caso de polícia. A polícia já está tratando da situação, o nosso jurídico já está tratando da situação. E esse daqui é um espaço importantíssimo para que o eleitor possa conhecer o candidato, possa entender mais das propostas. E eu acho desnecessário a gente ficar perdendo tempo com esses ataques que vêm da velha política. E o cidadão já sabe de tudo que está acontecendo. Não adianta que isso não cola mais. Veja você o caso Soraya, que aconteceu com o Serafim Correia, com outros candidatos. Esse é um roteiro já batido, todo mundo sabe. É um negócio que não se sustenta. Eu não vou perder mais tempo falando sobre isso. Vou falar sobre propostas, vou falar sobre as nossas ações para resolver o problema do cidadão. É isso que eu vou fazer. Enquanto eles me atacam, eu dobro a quantidade de horas trabalhada. Estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Ontem, domingo, 10 da noite eu estava reunido com a minha equipe para a gente decidir a estratégia para os próximos dias. E vou trabalhar. Daqui a pouco vou lá para o Campos Elíseos. Tem uma reunião 10 da manhã, tem um almoço importante hoje para conversar com pessoas que estão dispostas a colaborar com sugestões para o nosso governo. Tem caminhada à tarde e é assim que vai ser. Agora, candidato, só para a gente esclarecer essa questão. A sua assessoria afirmou na semana passada que iria engraçado com uma notícia crime, por conta dessas acusações que foram feitas. Isso já foi feito? Isso vai ser feito essa semana? Bom, o nosso jurídico está tratando dessa questão. Eu vou continuar falando aqui das propostas, viu, Dante? Vamos continuar falando das propostas. Isso daí é uma coisa que o nosso jurídico vai resolver. Wilson, então, falando sobre questão de segurança agora, no dia 1º do ano passado, houve aquele massacre dentro do sistema prisional. E dentro das suas propostas, tem que você vai adotar medidas. Que medidas seriam essas para a melhoria do sistema prisional aqui no estado do Amazonas? Primeiro, nós vamos revisar o contrato com a Humanizare. E aqui eu não seria irresponsável de simplesmente chegar e dizer que vamos acabar com o contrato, que vamos rescindir o contrato. Não é assim. Mas hoje, o governo do estado perdeu o controle sobre o sistema prisional. Vamos trabalhar com tecnologia, vamos requalificar o quadro, vamos junto à empresa, para que a empresa possa nos dar a garantia de que coisas como as que aconteceram não voltem a acontecer. E é um erro achar que o que acontece lá no presídio não afeta quem está aqui fora. Veja você que o massacre que aconteceu lá dentro nos assustou e muito. Quando eu comecei a receber as imagens de tudo que estava acontecendo lá, eu duvidava. Eu disse, não, isso daqui deve ser de outro lugar. São os detentos querendo causar o terror. Isso não aconteceu no Amazonas, não. Muita gente me mandou. E aí eu só acreditei efetivamente quando alguém que estava participando das negociações me ligou. E foi um choque naquele momento. Naquele domingo, foi um domingo em que eu fiquei realmente muito abalado. E aí aconteceram as fugas, o que deixou muita gente preocupada, porque fugiram bandidos perigosos e que voltaram a delinquir, voltaram às mesmas práticas. Nós vamos trabalhar com tecnologia e com inteligência. Ali naquelas áreas do presídio, há uma área muito grande de mata. Nós vamos aumentar ali uma clareira de pelo menos uns 50 metros, para que quem esteja na muralha possa ter visibilidade. Vamos trabalhar com tecnologia para colocar bloqueadores de celular. Muitas vezes o celular funciona melhor lá no presídio do que aqui fora. Aliás, em qualquer lugar que você anda, em Manaus e no interior, principalmente, o sistema não funciona. Detector, aquele detector que detecta se alguém está escavando túnel ou não. E garantir que efetivamente funcione o serviço que é feito pelos agentes de disciplina, os agentes que estão lá, às vezes sem as condições necessárias, para que efetivamente esse trabalho aconteça. É dessa forma que a gente vai trabalhar e tentar melhorar a situação do interior. Hoje a maioria dos presos está em delegacia. Está em delegacia. E aí há a questão do desvio de função do policial civil, que durante o dia tem que fazer o trabalho de investigação e à noite tem que estar cuidando de bandido. Às vezes a delegacia tem que estar cuidando de preso. Às vezes o efetivo ocupa mais tempo em cuidar de preso do que efetivamente investigar crime e ir atrás da mandidade. Candidato, caso seja eleito no seu governo, o senhor vai priorizar a realização de concursos públicos? Quais áreas serão abordadas, serão contempladas? Já em 2019 vamos realizar concursos para as áreas de segurança. Vamos priorizar também saúde e educação. Já há, inclusive, também concurso aprovado para o final deste ano para o IDAM e esses concursados em 2019 nós vamos chamar. Em relação ao concurso público na Secretaria de Segurança Pública, ele seria anual, como prevê o plano de governo? Todo ano teria concurso para as polícias? Exatamente, Adriane, porque há um déficit muito grande no efetivo da polícia militar. Em média, 300 a 400 policiais saem da corporação ou porque se aposentaram, ou porque mudaram de cidade, porque passaram no concurso, por um motivo ou por outro. E ao longo dos anos, esse efetivo não tem sido recomposto. O último concurso para a polícia militar aconteceu em 2011. O último para a polícia civil aconteceu em 2009. O nosso efetivo hoje é de menos de 9 mil policiais, quando deveria ser de 15. Vamos fazer concurso em 2009 para as forças de segurança, polícia militar, polícia civil e vamos também fazer 2020, 2021 e 2022. Candidato, ainda na área da segurança pública, já que o senhor falou, por exemplo, em concurso aí, o senhor fala no seu plano de governo a respeito de ampliar o combate ao tráfico de drogas nas fronteiras. Eu cheguei agora, por exemplo, de São Paulo, onde a questão do tráfico e da insegurança é um grande anseio também por lá e isso se repete aí em vários estados da federação. A pergunta é a seguinte, isso é responsabilidade do governo federal cuidar das fronteiras. O que o Estado poderia fazer? O que o Estado do Amazonas poderia fazer, já que o seu plano fala em o Estado assumir essa ampliação do combate ao tráfico na fronteira, candidato? Vamos assumir, viu, Cleiton? E vamos junto ao governo federal para que ele possa nos ajudar. A responsabilidade ali da fronteira é do Exército e também da Polícia Federal. Nós vamos assumir o compromisso de ampliar essa vigilância nas nossas fronteiras. Vamos colocar o peso do governador nesse processo, porque a droga que entra aqui no Amazonas não é daqui. Nós não plantamos e não cultivamos droga. Ela vem do Peru, vem da Colômbia. E esse produto entorpecente não só fica aqui no Amazonas, mas também vai para outros estados. E lá tem causado estragos, tem causado preocupação. E essa é uma responsabilidade que o governo federal tem que assumir junto com o governo do Estado. Da nossa parte, nós vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil e das condições necessárias para que o policial militar possa aqui do nosso lado, do Estado do Amazonas, fazer a sua parte. Mas na fronteira não, nas cidades isso fala. Exato, ali nas cidades, trabalhar com inteligência. Fronteira é Exército e Polícia Federal, mas tem que trabalhar de forma integrada. Polícia Militar tem que trabalhar de forma integrada com a Polícia Federal e vice-versa. Exército também, eles têm que trocar informações, porque se não houver essa troca de informações, se não houver, inclusive, acordos bilaterais, e isso daí é de responsabilidade do governo federal com o Peru e Colômbia, dificilmente a gente vai combater esse crime que só aumenta a cada dia. A candidata, o senhor falou agora de efetivo no interior, a gente está falando em fronteira também, e falou nos concursos públicos. Como é que o morador do interior pode ter certeza que esse policial que vai estar passando pelo concurso, ele vai chegar no interior? Porque a gente sabe que o efetivo no interior é mínimo, as condições estruturais também são mínimas, e que quando tem alguém lá, está sempre querendo ser removido para a capital, quando vai para lá, às vezes vai como punição. Como é que vai se fazer do interior o local de trabalho desses novos policiais? Vamos aumentar o efetivo da Polícia Militar. Mas com que garantia de saber que ele vai ficar no interior, a população ter essa certeza? O policial que vai para o interior, ele vai para o interior, até porque ele assume esse compromisso quando ele faz um concurso público, quando ele faz o seu juramento, ele faz esse juramento se comprometendo em proteger o cidadão. O nosso grande problema hoje é a falta de efetivo. Não há gente para fazer esse trabalho. O policial que está lá no interior, ele está fazendo o seu trabalho. O problema é que não há a menor condição para que ele desempenhe essa função. Não há estrutura necessária. Lá em Tefé, eu estive no fim de semana, e a delegacia só funciona até às 18 horas da sexta-feira. Deu 18 horas e sexta-feira a delegacia fecha e só volta a funcionar na segunda-feira. Acredite, lá em Tefé isso acontece. Em Beruri, há 12 policiais que se revezam em turnos de 3. Eles só trabalham até às 18 horas. Depois disso, eles têm que ficar vigiando presos. Há 4 viaturas, só que só uma funciona. E detalhe, lá eles têm cota de combustível. São 8 litros de combustível por dia. Se estiver em perseguição, acabou o combustível, o bandido foge e a viatura fica parada lá no lugar onde acabou a gasolina. Candidato, eu vou reforçar aí a pergunta do Dante a respeito de ter a certeza que essa segurança vai permanecer no Estado. O interior, no interior do Estado, já teve uma estrutura melhor, já teve mais viaturas, já teve mais policiais. Mas ao longo dos anos, isso é normal. Eles vão perdendo essa estrutura até mesmo para a capital ou uma estrutura que vai se deteriorando. Que garantias o senhor pode dar ao homem do interior de que essa segurança indo para lá, futuramente não vai sair, candidato? Não vai sair porque a gente vai manter controle sobre isso e a gente vai investir o recurso da forma correta. O que falta é o governo do Estado priorizar questões essenciais como segurança pública, saúde, mas para isso nós precisamos aumentar a quantidade de policiais para que também possa estar lotado do interior, dar a estrutura necessária, saber onde é que esse gasto está sendo feito de maneira errada e investir corretamente. É assim que a gente vai resolver esse problema. Dessa forma é que nós vamos conseguir dar um pouco mais de tranquilidade para quem está no interior. Para você que começou a acompanhar a nossa entrevista agora, nós estamos entrevistando hoje o Wilson Lima, do PSC, candidato ao governo do Amazonas. Candidato, caso o senhor seja eleito, o que do atual governo seria mantido e o que seria imediatamente suspenso? Nós precisamos rever a máquina. Hoje o Estado está inchado. Hoje ele tem muita gente trabalhando que a gente não sabe exatamente qual a função dessas pessoas. Os comissionados? Comissionados. Casa civil. Há 500 funcionários, 500 pessoas trabalhando lá, carro comissionado, recebendo 3, 4, 5, 10, 15, 20 mil reais. Mas o que esse pessoal faz lá? Se fosse todo mundo trabalhar no mesmo dia, não caberia ali no Palácio do Governo. O que fazem secretários extraordinários? Até hoje nós da imprensa nos questionamos e ainda não tivemos uma resposta, uma justificativa que nos convença. Ou pelo menos não me convenceu até esse momento. O senhor tiraria então secretários extraordinários? A gente precisa reavaliar. A gente precisa entender qual a função desses secretários extraordinários. Pode até ser que tenha uma função estratégica. Mas eu preciso entender. Nós precisamos entender melhor. Mas com relação aos carros comissionados, nós vamos cortar boa parte deles. Porque a gente precisa tornar o Estado eficiente sem que o governador perca o controle. Nós vamos fazer uma revisão na estrutura do governo do Estado. Algumas secretarias, por exemplo, Secretaria do Inteiro, nós vamos ter que criar. Nós vamos ter que fortalecer a Secretaria de Planejamento dando a ela independência técnica. Temos que voltar à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Porque nós vamos pensar futuro. Nós vamos planejar 10, 15, 20, 30 anos. Se nós estamos nessa situação hoje, é porque quem passou aí pelo governo se esqueceu de planejar. Esqueceu de planejar o futuro. E hoje nós vivemos a língua. Agora, eu não posso ser irresponsável de dizer que não vou dar continuidade a que deu certo. O que deu certo, o que efetivamente ajudou o cidadão, nós vamos dar continuidade, corrigindo as devidas distorções. Escola de Tempo Integral, é algo que deu muito certo. Prozamin, deu muito certo, mas nós precisamos corrigir as distorções. Consultoria do Rodolfo Giuliani, eu não faria essa consultoria. Eu não contrataria o serviço dele. Porque aqui no Amazonas, nós temos especialistas que conhecem melhor do que ninguém segurança pública no Amazonas. Conhece a nossa diversidade, a nossa dificuldade. Agora, eu não posso dizer que eu vou jogar esse estudo fora, porque já foi pago, houve empenho do governo do Estado e vou aproveitar, sim, o que for de bom, o que for de efetivo para o Estado do Amazonas. O que deu certo, o que beneficiou o cidadão, nós vamos dar continuidade. Candidato, na sua proposta de governo, o senhor fala em adequar o número de alunos por turma, conforme o que prevê a legislação. Eu queria que o senhor comentasse essa proposta e outras medidas para a educação no Estado. Nós vamos ampliar a oferta de vagas para a escola de tempo integral. Hoje, menos de 10% dos alunos estão nesse modelo, que é um modelo que tem dado muito certo, tem dado um resultado significativo, não só para melhorar a qualidade do ensino, mas combater efetivamente a violência. Nós vamos fazer com que aquele aluno que esteja estudando de manhã à tarde possa ter uma atividade de contraturno e, para isso, nós vamos ocupar espaços vazios na comunidade. Uma igreja, por exemplo, onde só tem atividade à noite, durante o dia, ela vai se tornar uma sala de aula, uma sala de um centro comunitário, de um centro social, e pegar alguém da comunidade para ser o monitor dessa turma. Assim, a gente vai poder ocupar a criança o dia todo e garantir com que pessoas ali da comunidade também tenham uma participação efetiva nesse processo. A gente está chegando já ao fim da nossa entrevista, logo no começo, e disse que aceitaria apoios no segundo turno. Mas, caso não esteja no segundo turno, apoiaria algum dos candidatos hoje? Eu vou continuar fazendo o meu trabalho, o trabalho que eu sempre fiz, Adriano Diniz, que é trabalhando para ajudar o cidadão. Ajudar o cidadão. Nós precisamos mudar, nós precisamos virar a página. O momento é outro. E as pessoas, os políticos têm que entender isso, porque o povo já entendeu que a gente precisa mudar. Eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Terminou o processo eleitoral, eu continuo trabalhando em prol do cidadão, independente do resultado da urna. Mas nós já estamos no segundo turno. Vamos para o segundo turno. É uma batalha difícil, é uma batalha complicada, mas aqui ninguém arrega. Ninguém arrega um centímetro sequer. Enquanto eles criticam, enquanto eles me atacam, eu trabalho cada vez mais. E nunca o cidadão esteve tão próximo de mudar a sua própria realidade, de mudar a sua própria história. Temos um minuto para as considerações finais. Muito obrigado à rede Caldeirário de Comunicação pela oportunidade. Obrigado, Adriano Diniz. Obrigado aos meus colegas jornalistas. Eu conto com o seu apoio, meu amigo. Quero te convidar para vir junto conosco nessa caminhada, para que nós possamos fazer um Amazonas diferente. O mundo tem mudado. E aqui no Estado também, a gente não vai fazer de forma diferente. Está em suas mãos iniciar uma nova história. Não tenho apoio de poderosos, de grupos políticos, mas eu tenho Deus à frente e tenho a sua ajuda. Tenho o seu apoio. Preciso de você mais do que nunca. Vamos mudar tudo que está aí. Estamos trabalhando fortemente, estamos dobrando a nossa hora de trabalho, estamos trabalhando de manhã, de tarde, de noite, porque é assim que nós vamos resolver problemas básicos da vida do cidadão. Eu te convido para ser 20. 20 é a transformação, 20 é a mudança. Daqui a pouco eu estou no Campos Salles, lá no Campos Elíseos. E a nossa entrevista vai ficando por aqui, assim como também o Manhã Noir. Muito obrigada, Iusso Lima, pela visita aqui aos nossos estúdios, assim como também os jornalistas da Rede Caldeirado de Comunicação que participaram com a gente, inclusive em entrevista simultânea pela rádio FM O Dia. Vou ficando por aqui, desejando para você um ótimo dia. E amanhã a gente recebe aqui no estúdio o Lúcio Antônio, do PCdoB. Até lá. E amanhã a gente recebe aqui no estúdio.